Esse aqui é o Magneto, só que agora não tem ferro Você não entende, por isso que eu acelero Irmão, pra mim cê é mané, eu tô pronto pra entrar nessa mente Tipo o Professor Xavier Aí cê sabe mano, esse aqui é o rap E agora nessa quinta mano, eu vou fazer track É tipo uma mistura de vitrine Eu tenho um carro na minha mão, vou rasgar só o cara igual Wolverine Aí cê sabe mano, isso é free Fazendo a rima boa nessa, cê vai desistir Aí cê sabe mano, olha só Eu vou fazer a rima, e nessa quinta pra você dá dó Cê sabe que eu faço rap, esse é o Magneto Depois de comer uns Big Mac Cê sabe que é meu puta, porque cê é gordão E agora nessa quinta eu vou fazer situação Cê pode até ser gordo, você não é ileso Só que é meu rap e o meu verso que tem peso Aí cê sabe mano, isso é cratera Eu fazendo uma rima, te expulso da guerra Eu vim de SP fazer um rap nacional E hoje é o dia que você vai tomar um pau no seu quintal Satisfação meu leio, eu tô deba Tchau Licença pra chegar Tá querendo me conhecer, eu sou Magneto Sou eu da Zona Norte, eu dormi até a cagazinha apaga Wolverine, Xavier e Big Mac, vamo eu Sou gordo mesmo, sou gordo mesmo, sou gordo mesmo Sou gordo mesmo, mas eu falo que convém Rimame desse jeito, você devia comer Big Mac também Aí, você tem uma visão Até porque rimame na batalha, você fica na ilusão Aí, até porque você é famoso que eu pago o pau Você pode ser o Wolverine, mas você não é imortal Aí, você se me impede, até porque rimando na batalha Arrombado, não se vende Aí, eu sei que essas rimas são foda Xavier, hoje você dorme em cabelo de roda Aí, você se me impede Se o Magneto nessa batalha vai cortar sua garganta Se eu, Xavier, eu não me irrito Você não é só pra ser o Charles, eu já sou o Chico Aí, você não abençoe O Magneto chega na batalha rimando seu ilusão Até porque você fez fofoca Chico Xavier, teu psicografo não só derrota Mais 45, é o M. Magneto Aí, Chico Xavier, você tá na porrada Eu psicografo linha, tá tudo só decorada Aí, você ganha a visão Porque nessa batalha arrombado sabe que é ilusão Se eu não ganho a batalha vários meses Não importa se X-Men não ganha nem sendo um homem duas vezes Fazendo, só pra correndo Aí, eu roubado Nessa batalha você fica quieto Aí, calma Perde a esperança Seu rodo não tem peso, te destrua como uma balança O que é o seu cara de corno? Sabeu que numa batalha é um senso corno? É o Thiago DSP, é o Thiago DSP Não importa onde tu veio hoje, você vai se fugir O que é o Marcosão? Porque nessa batalha sabe que você aqui é o Marcosão Aí, é tipo fachada de casa Esse é meu que tal E hoje tá expulso da minha casa Porque tu entende O Marcosão é a nossa batalha Arrombado o seu sujeito Rimando desse jeito Se eu não me engana Toma uma surra de punchline Só ganha por causa da fama É, 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 é É, coisa da porra É, 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 é É, é, é É, é, é Não, não, não Aê, aê Cê quer falar de fama, mano? Essa é a sua resposta Cê só não é conhecido Porque rimando são boca Aê, cê sabe né, meu mano? Agora nessa vida Pra você aqui eu vou improvisando É a sua casa aqui Eu não corro Te dou um esculacho E cê dorme na casinha do cachorro Aê, cê sabe, meu mano Pra perder Fazendo rimar boa Nessa eu mato você Eu não sou homem duas vezes, meu mano Vai se fuder Sendo homem uma vez Eu sou o triplo que vou ser Aê, cê sabe o que é que cê vai perder Fazendo rimar mano Nessa cê vai morrer Pra que comer pique mac, tio? Você não tem talento Até porque o hip hop Que é meu alimento Aê, cê sabe o que é o vocabulário Fazendo freestyle rimar mano É no itinerário Falar que eu sou famoso de fininho Falam isso pra mim todo dia em São Paulo Se o senhor não passa demais Viver povinho, tá Caraca, terceiro 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 Olha a escolha aqui, ó Tiago A minha direita Magneto Magneto Para o que gostou da rim do freestyle? O BMC Tiago Ooooooo Para o BMC Magneto Ooooooo Terceiro Terceiro Magneto Ooooooo Tiago Ooooooo Atau, a sua missa utilidade, beleza? Você quer falar que eu sou famoso na rua? Mas não é falando mal da minha fama Que seu corpo está sua Tronto, faz o seu corre e para de invejar os outros Nada a ver Até porque eu não sou Johnny Pra ficar tranquilo, Magneto é o meu nome Eu não critiquei, eu sou fã idiota Você é famoso por rima e sim por fofoca Ae, você não é Johnny Sabe né meu mano, eu vou mostrar que você é clone Sabe né meu mano, esse é o efeito Eu já baixei no Johnny Hoje eu vou bater em você do mesmo jeito Isso é o que você acha Até porque não bata é Magneto de rebate Cê falou que eu não sou conhecido vai se fudir Eu ganhei batalha do Real Você já ganhou o quê? Aaaaaaah Eu só ganhei as 4 maiores batalhas do Brasil Aaaaaaah A pior é infeliz Falando meu corre e por si fazer metade do que eu já fiz Cê não fez porra nenhuma, tudo bem Cê só ganhou porque eu conhecido ganha sendo ninguém Aaaaaaah Eu ganhei por causa do talento Aaaaaaah Porque na rima não tem seu sustento Cê ganha sendo ninguém pode passar Até você admitir que seu bosta Quem sonhou pra o contrário e aaaaaaah Aaaaaaah Então cê pede pai Thiago Cê ganha sendo ninguém eu ganho sendo Thiago O negócio é que cê é um babaca É porque eu não quero fama A fama é feta as mentes fracas Aaaaaaah Até porque nessa bacana eu vou pra você tá fudido A feta as mentes fracas Mano eu causo tua morte Então sorte bruta que a minha mente é forte Isso cê não entende? Cê tem falta de competência Eu tenho talento, a minha fama é consequência Aaaaaaah Não é que eu não sou ninguém eu tenho meu nome Só quem respeita a minha história Aaaaaaah Não é que eu não sou ninguém Só quem respeita a minha história Aaaaaaah Toda essa batalha que foi foda rapaziada Muito obrigado a respeito aos MCs aí tá ligado Que os chamaram aqui que vieram um espetáculo Pra vocês Thiago Magneto Magneto e Thiago Só pagam o ano campeão dessa batalha Barulho que que acha que quem ganhou essa batalha foi MC Thiago Aaaaaaah Barulho que que acha que quem ganhou essa batalha foi MC Aaaaaaah Aaaaaaah Pra confirmar Magneto Aaaaaaah Thiago Aaaaaaah Aaaaaaah Magneto classificado na próxima Aaaaaaah